Claro, bora manter sempre. A gente tá na guerrilha desde que o mundo é mundo, né? Na realidade, ser artista no Brasil é estar na guerrilha diariamente, diariamente. Eu acho de uma importância imensa esse festival, ainda que a gente não tem apoio da prefeitura, né? As meninas são guerreiras, todo o meu reconhecimento, o meu carinho. Esse festival tem que prevalecer e a gente vai produzir filmes pra que ele exista sempre. Pô, tem a mais maravilhosa do mundo, né? Há 10 anos atrás, eu estreei com o meu primeiro longa-metragem, que foi Estômago, no Festival do Rio. Foi premiadíssimo e foi meu primeiro filme, foi a primeira vez que eu me vi numa tela grande. Foi uma emoção absurda, assim. Então, eu tenho um laço de afeto já com o festival. Já participei dele com outros longas também, inclusive curta-metragem, que foi o bolo. Não foi premiado, mas a gente fez uma apresentação no festival que foi lindo. Sou muito, muito feliz e muito empolgada com esse festival. E o estômago mudou minha vida, né? A gente foi dentro desse festival. Eu tenho que ir, gente, que a gente tem que apresentar nosso filme. Vai ser incrível. Um beijo, até mais.